Opa! Opa! Ali učeko,이슰리! Braže ma,si ład nećemo imar... ...daha.. There you go, surpass! Opaaa! Aji,brže malo,brže malo! Uh.... Morate Rita prokvitlije! Bispo,Govijonis u Ritu! As minhas mamães e amigas, sabe como é que eu falo. É isso mesmo, porque não é assim. Eu vou te dar. Não me lembro. Não me lembro. Achei, achei, achei! 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 Eu sei que eu tenho a arra. Achei! Achei, que eu tenho a dar o dinheiro para ti, que eu sou. Não, não. Eu sou o que eu tenho a dar. Tudo é? Tudo é? Tô! Tô, Mari! Tô! Olha tudo é? Olha tudo é? Só bota a tigra, não vai dizer Por que os filmes são os folclores? Oh, tem um ambulance sem lindos! A gente é o primeiro nacional do folclore! O primeiro nacional do folclore! Primeiro nacional do folclore! O primeiro nacional do folclore! E aí, vou cantar! É tudo, sigam! Pelo que a gente pescou! Pelo que a gente pescou, Um abraço! Veja te que a gente fica uh... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente vai com a mão quebrou. Preciso também. E aí? 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 E aí, vamos lá! E aí, tchau! Bravo!